Eu que fui seu amigo, na alegria e nas horas de dor No amor eu fui seu amante, na doença eu fui seu doutor No mar eu fui teu barco, nos teus lábios eu fui um sorriso Nos teus olhos eu fui a lágrima, na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho do seu amor O sono não vem, dormi não consigo, pensando em alguém Que vive distante deste mundo além Será que perdeste o sono também? Se estás acordada, ouça esta canção que fiz pra você com tanta emoção Recordando os tempos da nossa união, vivemos agora Mesmo separados quero te implorar Pelo amor de Deus, queira me escutar Não deixe o menino de mim se lembrar Pra ser mais feliz em viver e amar Não deixe o menino de mim se lembrar Pra ser mais feliz Em viver e amar É uma loucura Você gosta de brincar, de esconder e procurar Mas eu nunca lhe acho Tô cansado desse jogo seu Quem não quer mais te encontrar sou eu Estou cruzando os meus braços Pode me esquecer Quero te perder Desta vez pra nunca mais Rasgue o telefone Rabisque meu nome É assim que a gente faz Quando a gente esquece A gente não guarda Nenhuma lembrança Se não quer mais viver Então não me dê Nenhuma esperança Nenhuma esperança Eu não guardo demais Está ruim Você gosta Cantando porque ele está lembrando Esquece a letra Esquece a letra Ah, não canta Eu faço um disco Anul, tristeza Não sei qual que é Amém Por favor Ouça a minha canção Que eu fiz com a alma e o coração Para exemplo de todos nós Homem Não faça como eu fiz Seja como eu sou Não se entregue de corpo e alma A uma fêmea que não tem amor Se tenho marcas no rosto Se tenho marcas no rosto Ele é bem de muito mais Amar como eu amei Neste mundo nunca mais Amar como eu amei Neste mundo nunca mais Não faça como eu fiz Não faça como eu fiz Não faça como eu fiz Sejam como hoje sou Não se entregue de corpo e alma A uma fêmea que não tem amor Se tenho marcas no rosto Se tenho marcas no rosto Neste mundo nunca mais Neste mundo nunca mais Amar como eu amei Neste mundo nunca mais Não faça como eu fiz Não faça como eu fiz Não faça como eu fiz Construída com muito amor Ninguém sabe quantas lágrimas Entre sorrisos e águas Entre sorrisos e águas É o bastante em vidro Apresenta Eu tudo em que sou capaz Minha casa Minha vida Minha luta 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 E ser tão feliz E ser tão feliz Pode ser um ego E ser tão feliz Tchau.